Agora o Brasil quer saber, quantas calcinhas você leva na viagem, como você guarda ela? É esse tipo de bolsinha aqui, então, ela é uma bolsinha que quando você abre, olha... As pessoas te zoam, mas depois elas pedem pra você. Usei no primeiro dia, gente, ó, daí eu vou lá, estendo assim na cama do rosto, onde for, não vai tá cheirando ruim, entendeu? E aí, galera, voltamos pra fazer mais um vídeo pro canal, e esse vídeo é muito pedido pra gente, a galera sempre pergunta como a gente faz as nossas malas, ainda mais porque a gente viaja por mais de um mês, ou mala pra intercâmbio, enfim, e amanhã a gente vai viajar, eu e a Bruna, a gente tá indo pra África do Sul, realizar o nosso projeto com a Let's Bora, a gente tá indo com um grupo de intercâmbio, com os seguidores, então, a gente tá muito animada, e nesse exato momento eu tô fazendo a minha mala, então, nada melhor do que gravar um vídeo, assim, na vida real, né, fazendo aqui agora, tá uma zona aqui que vocês não conseguem ver, mas a minha cama é pura roupa, e a gente vai bater alguns pontos principais pra tentar ajudar vocês quando você for fazer uma viagem, uma viagem mais longa, enfim. Nesse caso, é uma viagem pra África do Sul, durante um mês, a gente tá indo no mês de março, então, cada viagem é diferente, não tem um jeito de fazer uma mala certa, eu tenho um estilo, a Bruna tem outro, nesse vídeo a gente vai misturar as duas dicas. Agora é minha vez de mostrar como eu faço a minha mala, é um pouco diferente da Camila, mas as coisas básicas é quase igual, né, Camila? E aí você vê com quem você se identifica mais, qual dica se aplica pra você ou não, e vamos lá, tentar organizar tudo em forma de vídeo pra vocês. Então, Camila, que tipo de mala você usa? É um eterno dilema. Quando eu vou de mochila pra viagem, eu quero estar de mala, de rodinha. Quando eu tô com a mala normal, assim, de carregar, puxando, eu quero estar de mochila. Você prefere mala ou mochila? Eu prefiro mala. E aí depende muito do destino, por exemplo, Europa, no geral, é um lugar que não tem tanto elevador, nas estações, trens, esse tipo de coisa, então eu acho melhor você, se for usar esse tipo de transporte, estar de mochila. Agora na América Central, várias vezes eu queria estar de mochila, mas eu vi muita gente viajando de mala também. Depende, né, se você tiver que andar muito, aí prefiro mochila. Mas minhas roupas são meio aquela social, assim, sabe uma pessoa que usa roupa social na rua? Então, essas roupas amassam muito, aí você for com aquela mochila, ela vira, tipo, um origano, um oito. E aí, fica horrível. Outro motivo pra se estressar na viagem. Então, depende, agora pra África do Sul, eu tô indo de mala de rodinha. Não é aquela maior de todas, tem umas malas que são gigantes, a minha é meio que a média, quando você vai comprar a mala, tem a grande mesmo, a média e a pequena. Essa é a média. Aí, o que é que é normal? Tem essa malinha aqui, que é considerada mala de mão, você pode entrar no avião com ela. Nessa mala aqui, normalmente a gente coloca o quê? Equipamento, porque ela vai junto com você. Você coloca também algumas peças de roupa, principalmente porque podem acontecer coisas como a sua mala maior principal que você despachar, ela pode ser extraviada, e aí você fica sem calcinha nenhuma, sem nada. Então, sempre é importante colocar nessa mala de mão alguma peça de roupa, escova de dente, coisas que você vai precisar mesmo, porque se você colocar na mala despachada, você só vai pegá-la no destino final, às vezes tem conexão. Nessa viagem, por exemplo, eu e a Bruna, a gente vai parar por 12 horas... Na Etiópia. 12 horas na Etiópia, então vai ser uma viagem longa nessa mala aqui, vai equipamento, vai peças de roupa, vai escova de dente, coisas que a gente precisa, assim, com acesso fácil, né, que você não vai pegar só no destino final. Desodorante, muito importante. Desodorante é importante, gente, realmente. E a gente tá indo no supermercado pra fazer umas compritas, né, Bruninha? Sim. Eu tô precisando do que de condicionador e desodorante, que eu esqueci. O descondicionador eu não trouxe mesmo, mas o desodorante eu esqueci. E aí o que mais que é importante a gente lembrar é que nessa mala, você sim pode levar ela no avião, mas tem limite pra tudo, você não pode colocar, por exemplo, desodorante grande, perfume, coisas com mais 100ml, quando você vai passar na segurança, te barram, pegam tudo, não interessa se é perfume importado, que você acabou de comprar, você não vai poder passar. Então, líquidos grandes, mala grande, porque daí você vai despachar. Coisas na mala de mão, aí normalmente menos de 100ml, esse tipo de coisa você consegue achar muito pra viagem, né, kit de viagem. Porque tem gente que só viaja com essa malinha aqui, gente, ó. Eu já viajei só com essa malinha aqui, fiquei seis meses viajando com uma malinha dessa, pra destino de verão. E aí você não pode despachar as coisas grandes, então vive de frasquinho mesmo. É, pro México a gente foi com essa malinha aí, depois a gente comprou outra, só porque a gente foi pros Estados Unidos, comprou mais coisa. Exato. E aí você pode levar uma mala dessa, e uma mochila que eles consideram que é item pessoal, alguma coisa assim, né. E aí o que eu levo normalmente é essa aqui, ó. É uma mochila normal, minha da Vans, e aqui eu coloco notebook, aqui eu coloco passaporte, aqui eu coloco as coisas realmente que você não pode perder, porque o que acontece? Às vezes, quando você leva essa daqui, de última hora eles querem despachar, fala que tá lotado, eles querem despachar a sua mala, ou então eles também não têm onde você colocar em cima, e aí eles colocam lá na frente, e já aconteceu um caso, por exemplo, do Lucas Loquieto, nosso amigo aí, que não é nosso amigo, gente, mas a gente fez um vídeo, ele perdeu essa mala dentro do avião, alguém pegou e roubou as coisas dele, então nessa pequena aqui, você vai colocar tudo de importante, é dinheiro, é cartão, é notebook, é, sei lá, iPod, é pad, tudo que você fala, minha vida, eu não posso perder? Isso aqui, porque daí ela vai embaixo do assento, essa outra, é calcinha, até eu boto equipamento aqui também, mas talvez, sei lá, tripé, esse tipo de coisa que se perder, aí ó, paciência, entendeu? A outra mala, não, a mochila, é tudo que é importante, vai embaixo de você, e aí você tem certeza que, não pode dormir no avião, né gente, vai que alguém pega também essas coisas lá. Eu vou mostrar minhas malas, é basicamente igual a da Camila, é uma mala pequena de mão, uma mochila e uma mala média preta. Junto dessas duas bolsas, eu coloco essa aqui também, que é onde eu coloco o celular, o meu fone de ouvido, passaporte e o cartão, essa aqui fica comigo real, assim ó, no meu pescoço, o tempo todo, até na hora que eu tô dormindo. Na minha mala de mão, eu coloco coisas muito importantes, que eu não quero perder de jeito nenhum, eu levo, por exemplo, o meu diário, que eu levo pra todas as viagens, desde o ano passado, levo também meu remédio, coisas que eu não posso ficar sem, é, coloque um remédio na mala de mão, é importante isso. Exato, remédio sempre na mala de mão, porque como a Camila falou, se você despachar, a mala pode ser extraviada, você pode ficar sem remédio no exterior, isso é muito ruim. Mais alguma dica aí pro povo? Ah, se você tomar remédio controlado, você tem que levar a sua receita, e tudo em inglês, relatório da sua médica, pra você levar na alfândega. Você não tem que mostrar, né, você não tem que mostrar logo na hora, só caso eles peçam. Além disso, também coloco a muda de roupa, caso aconteça alguma coisa, ou então, se eu for ficar muitas horas no aeroporto, eu poder mudar de roupa. E também levo itens de higiene pessoal, como escova de dente, desodorante, escova de cabelo, odeio ficar descabelada, também levo. Um pouquinho de maquiagem, eu sempre levo uma bolsinha um pouquinho menor, que tenha as coisas que eu sei que vou usar durante o voo, e o resto eu coloco na mala despachada. Então, esse é o tipo de mala que a gente leva. Aí, pra mochilão, acho que a gente pode fazer um vídeo separado, pra esse aqui não ficar muito grande. Quantas peças de roupa você leva, e como escolher cada peça? Eu não sei quantas peças eu levo, só sei que eu escolho as que eu mais gosto, as que eu sei que eu vou usar pra fazer look. Depende muito da viagem, claro, então vai depender do país, vai depender da temperatura, se é inverno, se é verão, vai depender do tempo da viagem, depende de um zilhão e meio de coisas. Eu, particularmente, eu nunca sei quantas roupas, e quais roupas levar. Então, eu sempre acabo levando a mais, não pode passar de 23 quilos, né, isso é importante também, sua mala não vai poder passar de 23 quilos, se for despachada. Essa aqui, normalmente, não pode passar de 10 ou de 15, depende da companhia aérea. Dificilmente eles pesam essa aqui, né, mas pesa às vezes, viu, gente? Exato, agora eu fui com a Suisse, era 8 quilos e eles pesaram. Eu nunca sei, realmente, que tipo de roupa levar, e quantas levar. Normalmente, eu levo a mais, e aí isso é ruim, porque daí você fica carregando peso, mas as contas que eu faço, por exemplo, agora a gente vai ficar 30 dias lá, 4 semanas, 5 semanas, né, alguma coisa assim. Então, vamos lá, o que que eu fiz, gente? Blusinhas desse estilo, uma 7 ou 8, porque aí você sabe que você vai ter pra usar a semana toda, se eu fosse usar esse estilo a semana toda. Então, eu tenho várias, eu levo uma 7 ou 8, porque dá pra uma semana. Normalmente, eu levo peças sempre muito básicas, eu sou uma pessoa básica, né, então, eu gosto de roupas que tem, assim, ó, cor branca, não tem cor. Eu, por exemplo, já não levo branco, porque suja, vou sempre no escuro. Aí, tem blusinhas desse estilo aqui, isso aqui é um cropped, pra você reagir. Essa aqui também, olha, esse estilo aqui. Tá vendo? São mais fininhas, menorzinhas e tal. Desse daqui, normalmente ocupa menos espaço na mala, eu levo umas 10. Isso aí, falando de destino quente, primavera, verão, né? Vamos pensar que eu levei 8 desse estilo e umas 10 dessa, aí eu já tenho roupa pelo menos pra 18 dias, mais ou menos aí. E aí, eu conto que eu vou pra lavanderia, ou então, trocando roupa, rotatividade de roupa. Usou, mas no primeiro dia, você vai usar a outra daqui 10 dias, já deu tempo pra dar uma secada. Com que você tá rindo aí, É isso mesmo? É isso mesmo. Usei no primeiro dia, gente, ó, daí eu vou lá, estendo assim, aí na cama do rosto, onde for. Não vai tá cheirando ruim, entendeu? Depende, né? Mas já dá pra você renovar ou você lavar a roupa também. Então, vamos pensar que de blusinha, assim, eu tenho umas 18 pra 30 dias, tá? Ótimo, eu consigo me virar. Peças chaves, normalmente. Meu guarda-roupa inteiro é peça chave, sabe? São peças que combinam uma com a outra. Isso aí eu aprendi com a Bruna, gente. Tô levando meus tops pretos. Gente, eu só tenho roupa básica, gente, é isso. Eu gosto de roupa básica, não tem jeito. Tudo que tem preto, blusinhas pretas assim, normalmente eu levo umas 3, 4, 5 blusinhas pretas, de verdade. Eu tenho várias blusinhas pretas. Pode até parecer que eu tô repetindo roupa, eu não tô, mas é que elas combinam com bastante coisa. Agora eu tô numa vibe de usar coisas mais largas, assim, mais confortáveis, né? Você também, né, Camila? Mais confi. Então eu comprei blusinhas assim, bem básicas, que dá pra usar no calor, são bem levinhas, dá pra lavar fácil e também é uma cor que combina com tudo. Aí eu peguei outras cores básicas. Acho que isso que é coral? Não pode falhar. Branco de novo, pente branco, preto, cinza. Eu faço mais ou menos essa média, tipo, levar um pouquinho a mais do que da metade da viagem. Então metade seria 15 dias, eu levo umas 18 assim. Por exemplo, essa blusa eu posso usar com todas as peças que estavam de baixo, já dá 5 looks. Ou não, quantos looks? Eu não sei fazer conta agora, mas eu não sou a pressão com que você conta. Você pega cores neutras mais e aí todas combinam com tudo e aí dão vários looks diferentes. Exato. Eu mudo de sapato, mudo de óculos e basicamente é isso que eu faço. Parte de baixo, short, por exemplo, depende, gente. Eu levo uns 4, 5 jeans porque é destino de praia, eu gosto às vezes de ir pra praia com jeans, aí molha e tal. Eu uso branco, calça jeans, claro. Aí essa calça jeans eu vou levar por quê? Porque tem o cinto aqui, aí já é um look. Se eu tirar o cinto, outro look, entendeu? Essa preta eu levo pra ficar um pouco diferente os looks. Aí eu levo uma calça preta bem básica, pra caso eu precisar usar assim, uma saída, sei lá. De calça é isso, eu só levo essas. Ah, também tem uma de muletom, mas tá lá do outro lado, mas eu vou usar no voo. Dessa vez eu vou levar só 4 shorts. Ah não, 5 shorts, tem um que tá lavando. E é um azul, um preto, um com cor mais neutra, tipo esse bege, e um branquinho novo que eu comprei e vou usar com quase todos os meus looks, pretendo. Eu levo uns 5 desse estilo aqui, 5, 4, e aí esse aqui que é de muletom, eu levo uns 2, 3. Esse aqui eu considero mais de sair, talvez, pra um barzinho, pra um rolezinho, uma voltinha no calçadão. Aí eu levo 2, 3 desse. Então, 2, 3, 5, 10 shorts, mais ou menos. O que você tá rindo? Uma voltinha no calçadão. É isso, gente. 10 shorts, mais ou menos, parte de baixo, mas porque esse é um destino de calor. Então, eu acho que durante o dia eu vou usar bastante, mas também não é regra, Brasil. Sinceramente, assim, se quiser levar 2 shorts, usa um dia, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Como eu falei, eu levo a mais, entendeu? Eu acho que você tá levando menos roupa que eu. Será? Eu acho. Mas é isso, você combina com mais coisa, talvez. É, exato. Por exemplo, quase todas as minhas roupas vão combinar com esse short, quase todas combinam com esses 2 shorts. Então, eu pretendo intercalando. Às vezes, vale a pena levar mais porque a gente nunca sabe se vai ter lavanderia ou não, se a gente vai conseguir ter tempo pra ter, pra ir pra lavanderia porque às vezes... Tem destino que não tem nem lavanderia. É, tem destino que não tem lavanderia e às vezes demora 24 horas, 48 horas e a gente não fica tanto tempo assim no destino. É, não leva 2, não leva 2, leva mais porque, como a Bruna falou, lavanderia não é tão fácil assim. Se você sujar, ficar molhada, esse tipo de coisa, é melhor você ter pelo menos 3. Sujou um, você usa o segundo, você não fica dependendo totalmente do segundo, senão você vai ficar pelado na viagem. Calça pra mim é uma jeans, às vezes duas, mas nessa eu tô levando uma. Na verdade eu tô levando duas, só que uma é preta, a outra é azul jeans normal mesmo e uma verde musgo que eu comprei agora. Então eu tô levando 3 calças e aí o que eu levo também? Essas calças assim que é um outro pano diferente. O que que é isso? Brão, algodão? Não sei que tipo de pano é esse. Mas são duas calças pretas que eu tô levando, uma é da Bruna, outra é minha, a gente vai trocar lá, né Bruna? Cada hora uma vai usar uma. Essa aqui que é muito confortável, eu gosto bastante. Normalmente eu vou com uma calça de moletom no avião e levo outra na mala. Camila, pra que tudo isso de calça? À noite faz frio, no hotel eu gosto de calça, eu não sei, eu gosto de levar essas calças mais larguinhas assim, gente. E combina com qualquer look também. Calça é um negócio que eu uso bastante, é o que eu me sinto confortável. Mas aí eu também levo umas peças inteiras, por exemplo, essa que é um pouco mais colorida, mas ainda assim mostarda. Colorida. Essa aqui. Aí, como fiquei sabendo que lá à noite faz um pouquinho de frio, então tô com essa aqui, vou combinar com meus sapatos pretos, que eu só vou levar sapato preto, né? Eu levo saias desse estilo assim, eu tô usando bastante saia comprida, então mesmo se tiver um friozinho, dá pra usar, se tiver calor, dá pra usar. E isso aqui completa o look também. Uma coisa que a gente dá de dica é você já meio que montar seus looks na cabeça, não vai pegando um monte de blusa, um monte de calça, um monte de não sei o que, e aí você chega lá, nada combina com nada. Eu acho que é importante você ter tanto peças chaves, como as blusinhas pretas, as calças pretas, que meio que combina com tudo, quanto looks prontos já também pra você se organizar nisso aí. Eu vou na minha cabeça, assim, com uns 10 looks prontos, e aí algumas roupas chaves, aí eu só vou mesclando tudo com as 8 blusinhas lá e tal, e aí vai dando look, gente, vai dando look. Eu prefiro cores neutras, a Bruna também, né? Sim. Porque fica mais fácil pra você montar o look no dia a dia. Aí coloca um acessório e tal, já era. E aí você tem que considerar, por exemplo, pra onde a gente tá indo, vai tá um pouco frio à noite, venta bastante, então você tem sim que levar roupas de frio. Assim, eu não gosto de passar frio, então eu vou levar coisa de frio. Peça chaves também, vamos lá. Essa aqui, ó, jaqueta jeans, dá pra usar com tudo, gente. Todos os looks que eu coloco, se eu coloco a jaqueta jeans, fica ótimo. Então se tiver frio, se tiver ventando, a jaqueta jeans sempre tá na minha mala. Tô levando a básica, igual a Camila também tava levando, uma jeans. Ou seja, gente, jaqueta jeans, peça chave-chave na mala. É, eu gosto muito. Combina com tudo. Combina com tudo. Fica estilo. Eu gostei dessa aí. É, eu gosto bastante. Tenho ela desde 2013, Granada. What? E... 15 anos que tem essa jaqueta. 15 anos. Sem ir e comer peça chave mesmo. Ó, o bom também de comprar coisas que não são tão escandalosas, que não saem de moda, entendeu? Exato. Aí você pode usar depois de 5, 10 anos. Tipo, eu só compro umas coisas que no próximo ano todo mundo fala que merda. Exato. Eu não gosto de fazer isso. Eu compro tudo meio... Básico. Básico. Outra coisa que eu gosto também, não vai todo mundo que vai gostar, né? Mas uma camisa assim, ó, meio xadrez, porque daí tá meu look inteiro preto, aí tá um pouco frio, eu coloco uma xadrez por cima. Essa aqui é de flanela, então eu uso flanela. Também vou levar essa blusinha, caso fique um pouco mais frio. E essa blusa também comprei lá em 2013. E é uma blusa que é quente e não ocupa muito espaço na mala. Outro estilo, isso aqui é lã, né? E aí você coloca por cima, tá vendo? Tem uns furinhos assim e tal, então ela não tampa tanto o look. É mais pra um ventinho, não é pro inverno isso aqui, né? Peguei uma jaqueta jeans tingida no vermelho e ela é mais oversized, então dá mais um estilo assim um pouco diferente. E vai ser aquele look que quando eu botar tudo preto, eu coloco assim em cima pra não ficar tão preto. E esse tipo aqui também, que eu roubei da Lex, isso aqui. Mas ela me emprestou, falou que eu podia ficar. Ó, também coloca por cima. Caso eu vá pra academia e fique frio, estou levando essa blusa aqui, que é só um moletom mais de academia. E aí eu sempre levo um moletom, vai que fica frio um dia, né? Importante ter, esse aqui é pesado, ele é grosso, vermelho, então vou usar provavelmente com a calça jeans. Um moletom, pra eu ficar, caso eu queira ficar no hotel assim, mais tranquila, vai ser esse moletom. E aí no avião eu vou com o outro moletom, que é esse aqui que eu comprei na Califórnia. Ele é muito confortável, eu gosto bastante dele e eu tenho uma calça de moletom cinza que combina com ele, então eu vou de look combinando no aeroporto. Muito importante, em aeroporto e em voo normalmente faz frio, então mesmo que você esteja num destino que é super quente, você tá indo pra um destino que é super quente, leve uma blusinha, um moletom. E também posso usar no aeroporto, assim, eu não acho ele feio pra ficar, eu não acho só pra ficar em casa não, eu acho bom pro aeroporto, então também é academia, qualquer coisa. Eu sempre posso vir no avião e no aeroporto, gente, então é importante você levar. Eu gosto de ir de moletom justamente por isso, moletom é confortável, você não passa frio e eu acho que é a melhor opção. O mini blazer pra caso eu queira sair um pouco mais chique e por fim, esse aqui também que é um pouco mais laranja, meio... Que cor que é essa, Camila? Terra. É, um pouco mais terracota. Aí também pra colocar sobre os looks meio beige, essas coisas que eu tenho e preto. Resumindo, tá levando muita roupa de frio que eu. É, eu tô levando mais roupa de frio porque eu não gosto de passar frio e também muitas vezes eu não levei roupa de frio, eu tive que comprar lá e eu passo raiva porque eu odeio comprar coisa fora. Você odeia comprar coisa fora? É, eu não gosto. Quando eu sinto que tá faltando, entendeu? Eu gosto de comprar quando é a mais, assim, mas quando tá faltando eu não gosto. E roupa de festa, vai levar? Então, aí roupa de festa já complica mais um pouco, porque, por exemplo, eu não sei se a gente vai pra baladona lá, tem lugar que se você não tiver bem vestido você não entra em balada, tipo Londres, Nova York e tal, se você tiver meio nas roupas que eu tô levando, você não vai. Aí você precisa de um rolê mais chique. Talvez eu leve esse vestido aqui, tudo das lantejolas que eu usei no ano novo em Miami. Só usei uma vez na vida esse vestido, gente, nunca mais usei. Então eu tô pensando em levar ele just in case, porque como a gente fica um mês em Cape Town, vai que rola uma balada lá, um coquetel, um rooftop, aí não posso entrar. Porque eu só tô com roupa, com essa planela aqui, entendeu? Então eu acho que eu vou levar uma roupinha mais assim. Eu sempre levo coisas pretas também, normalmente é tipo um conjuntinho pra eu não precisar levar duas coisas. Por exemplo, esse aqui é um macaquinho, aí eu só levo ele e já uso pra festa e as pessoas nem percebem que eu quase sempre uso a mesma roupa. Um vestido também que eu levo assim, ó, em todas as viagens, assim, faz muito tempo mesmo. Aí tô levando a minha blusinha, é a blusinha preta que eu uso em todos os rolês, aí eu uso com shorts, calça, etc. E consigo usar pra festa também, que é um pouco mais chiquetosa. E tô levando uma saia também, caso eu queira usar um pouco de saia curta, vai ser essa saia. Depende também do que você vai fazer na viagem, né? Se você quiser só destino de festa, ah, vou pra Nova York, Miami, não sei o que, você vai precisar de roupa de festa. Não é o propósito muito da nossa viagem, a gente tá indo lá pra estudar, mas vai ter rolezinho também. O meu estilo de rolezinho é o que você pode de mais confortável. Mas, né, a gente nunca sabe, provável que eu vou levar essa aqui, gente. E pijama? Eu pensei em levar uma calça, mas nesse lugar a gente vai ficar tipo num apartamento, então muito provavelmente vai ter edredom, vai ter um negócio mais private pra gente. Então eu vou levar um ótimo de pijama que eu comprei, que ele é muito demais, gente. Chique. Chique demais, ele é de seda, brincadeira. É um shortinho assim, ó, e tem um roupãozinho por cima. Pijama, tô levando esse aqui, que é meu sonho de princesa. Uma camisola. Uma camisola, e eu acho que vou levar uns shorts também e só. Não vou levar muito pijama. Quando eu vou pra rosto, eu nem boto pijama, eu coloco mais um shortinho de moletom, alguma coisa assim, porque você divide quarto com outras pessoas, é meio desagradável. Imagina eu andando com esse negócio no rosto, gente, não faz nem sentido, né? Agora o Brasil quer saber quantas calcinhas você leva na viagem, como você guarda elas? Se eu for viajar 30 dias, eu vou levar 30 calcinhas. Eu levo calcinha pra todos os dias, porque eu odeio ficar faltando calcinha em viagem. Eu levo o máximo de calcinha que puder, às vezes não dá pra lavar, às vezes não seca, eu prefiro levar o máximo que puder. Se puder levar 30, igual a Camila, eu quero levar. Nem sei se tem 30 calcinhas, né? Exato. Mas eu levo o máximo que tiver, assim, eu vou levando, é, calcinha umas 20, 30, pra essa viagem de um mês. E aí dessa vez, pra fazer a nossa mala, organizar a nossa mala melhor, eu e a Bruna, a gente tá testando uma nova opção, que são essas divisórias de viagem. São bolsinhas nesse estilo, que você pode colocar suas brusinhas e tal, e aí você fecha e coloca dentro da mala em compartimentos, vamos dizer assim. Aí eu peguei a menorzinha e coloquei todas as minhas calcinhas aqui, porque normalmente eu tacava minhas calcinhas na mala e perdi todas as minhas calcinhas na mala. Agora eu tô usando essa divisão aqui. Essa é a modernidade. Essa é a modernidade. Eu só tacava, agora eu tô moderna. E o sapato? Então, sapato é uma luta. Comprei esse, que é meu querido, agora. É a coisa mais confortável que eu já usei na minha vida, gente. Sim, amei mesmo, comprei, não usei ainda por muito tempo, mas quando eu experimentei, gostei muito. É um sapato da Puma, vou tentar usar todos os dias. Primeiro sapato que eu tô levando é essa sandalinha aqui, que é da Melissa com a Raider. Sim, gente, estou de Raider. A Bruna tem, olha que cheirinho, cheirinho de Melissa é muito bom, né? A Bruna tem uma dessa e ela falou que é super confortável e nessas viagens que a gente anda bastante, faz tour e tal, é muito importante você ter um sapato confortável. Bastante gringoso um estilo desse, assim, né? Não é esse Melissa, mas quando você vai pra fora e os europeus eles sempre tem uma sandalinha dessa e eu acho que é porque realmente é confortável. Então, Melissa e Raider. Tô levando também uma papete preta, bem básica, que eu pretendo usar também com quase tudo. uma Havaiana preta também, clássica. Tô levando esse sapato branco e esse aqui preto. Provavelmente eu vou com o mais pesado no pé, no avião, ele tá até cheio de barro aqui, mas eu vou limpar a angi. É um da Vans e um Fila e esse aqui é super confortável, ele combina com bastante roupa. Preto e branco, gente, combina com tudo. Então, esses dois eu tô levando também. E vou levar essa Melissa aqui também, que é meio estilo papete, uma cor que eu acho que combina com quase todos os looks que eu também peguei e eu não tive a chance de usar ainda, então eu vou levar pra essa viagem. Como a gente vai ficar um mês na viagem, eu e a Bruna a gente quer fazer uma academia, então eu tô levando esse Puma aqui também, que é justamente pra fazer exercício, não ficar parada. Além disso, também tô levando um sapato de esportes pra gente usar na academia. Pra rolê, normalmente, antes eu levava salto, hoje em dia já não tanto. Então, o meu sapato de guerra, assim, que é pra todo e qualquer rolê, é esse preto. tá vendo? Ele tem uma leve plataforma, nem é tão alta, mas ele combina com tudo, eu acho ele estiloso, então é esse aqui que eu vou levar. Por fim, tô levando uma Vaianas normal e esse aqui também é um All Star amarelo, mas por estilo. E por que que eu tô levando tanto sapato dessa vez, gente? De novo, vou ficar um mês lá, a gente tá indo ao trabalho, tem que ter uns looks diferentes, tirar umas fotos, tal. Na viagem da América do Sul, eu levei a botinha do vulcão, uma Vaianas, uma Melissa, daquela gladiadora fininha, e um Vans. E eu usei quase toda a viagem só a Vaianas, então depende bastante do propósito da viagem, do destino, tal, 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 tudo que a gente já falou. Bolsinha extras e acessórios. Muito importante pra você ter na sua mala é esse tipo de bolsinha aqui, então ela é uma bolsinha que quando você abre, olha, ela vem até com um ganchinho pra você colocar no banheiro dos lugares que você vai. Aqui eu coloco os meus remédios, aqui tem um negócio de dente que eu coloco também e aqui dentro normalmente vai tudo que eu preciso. Vai escova de dente, vai pasta, vai creme, cortador de unha, tudo que eu preciso de higiene e tal, tá nessa bolsinha. Eu tenho essas bolsinhas da Latam, executiva, e eu sempre levo isso e pronto. Eu tenho duas, aí uma é maquiagem e o outro é coisas de higiene pessoal. Eu não coloco agora ela na mala de mão porque eu tava colocando meu perfume aqui dentro, só que é importante você colocar esse tipo de bolsinha na mala de mão porque a sua higiene tá aqui dentro, mas lembrando que não pode passar nada de 100ml ou 100g, né? Você tem que colocar as coisas pequenas. Então eu compro pasta, pequenininha, tudo de viagem, é pequeno, deixa eu mostrar. Ó, isso aqui passa, álcool gel passa, ó, isso aqui gel pó sol, então eu comprei uma embalagem maior e coloquei num frasquinho menor pra eu levar pra viagem. Creme de rosto passa, o fricô passa. Então, esse tipo de bolsinha eu gosto muito. Eu nem lembro onde eu comprei isso aqui, foi numa viagem. Ah, foi em Granada, eu acho. Foi em Granada. Foi na... Engranada da sétima vez que a gente foi em 2019. De higiene pessoal eu coloco desodorante, escova de dente, pasta de dente, fio dental, coloco também... Ah, tudo que tiver pra dente, creme de cabelo, essas coisas, eu coloco tudo ali. Outro tipo de bolsinha, essa aqui de maquiagem, lembrando que não pode ter nada de muitos ml, porque também não passa se você colocar na sua mala de mão. Eu acho que é muito importante quando você tá viajando, são os acessórios, você consegue mesclar com os looks, então às vezes você usa uma roupa no outro dia, você coloca um acessório e a roupa fica diferente, então isso dá uma sensação que você tá levando até mais roupa do que você realmente tá. Acessório normalmente que eu levo, principalmente pra viagem de praia, são os bucket hats, né, os chapéuzinhos de pescador. Boné também, eu acho que é importante, sempre ajuda no sol, esse tipo de coisa, principalmente quando é muito quente, eu gosto bastante. Aí se você quiser levar, colar, brinco, cinto, eu acho que todos os acessórios são válidos, no frio, cachecol, toquinho. Eu sou uma pessoa que eu não uso muito acessório, vocês podem perceber que eu tô sem brinco, tô sem colar, não tenho nada, mas essa vez sim eu vou levar uma caixinha que eu coloquei as coisas que eu quero usar, tipo brinquinho, essas coisas, deixa eu ver se dá pra ver. Coloquei tudo que eu quero usar e vou levar essa caixinha lá e também tô levando um cinto e duas bolsas, só isso de acessório que eu tô levando. Você leva shampoo, essas coisas ou compra lá? Eu normalmente compro no destino, justamente pra não pesar tanto, às vezes despachar na mala já aconteceu por causa da pressão explodir tudo, o shampoo e tal, então eu prefiro comprar shampoo e condicionador no destino. Então, eu não gosto de comprar shampoo fora, principalmente quando é em dólar, euro, e aí eu achei uma promo, uma promo top de um shampoo, então eu vou levar o meu. Então, aí eu vou levar esse aqui, também já tenho o meu sabonete. eu lá vou gastar em dólar. Eu não vou gastar em dólar não, Mas lá não é dólar, doida. Eu sei, então, pra Portugal eu levei tudo, não quis comprar nada lá. Mas isso é uma boa dica, porque remédio, por exemplo, tem que levar tudo do Brasil. É, aqui no Brasil é muito mais barato essas coisas, porque a gente não tem a conversão, né, e lá você tem que comprar em dólar, euro e tal, e vai ficar um pouco mais caro. Eu prefiro não fazer isso, porque eu acho importante levar, principalmente se eu já tenho. Aqui também no Brasil pode dividir, parcelar em mil vezes, então eu prefiro. Mas, contando que você tem espaço na sua mala, né? Exato. Ah, outra coisa também que eu acho bem importante levar, se você for ficar um mês no país, é essas coisas de unha, tipo alicate, essas coisas são muito caras no exterior, e eu sempre quero usar, eu sempre tenho que usar acetona, palitinho. É um porre também pra chá, pra comprar, né? Exato, é bem difícil achar, e ainda você compra e usa, às vezes, só um pouquinho, e já tem que jogar fora, porque você não tem espaço na mala, ou então tem que jogar fora tamanho gigante, às vezes você também não acha pequeno, então eu também acho boa a ideia você levar as coisas de unha, eu sempre esqueço, pra Portugal eu tinha feito a bolsinha, esqueci aqui, e tive que comprar tudo lá em euro, mas... É, bolsinha de unha é bom. É, bolsinha de unha é ótimo. Outra coisa que eu acho importante colocar na mala em viagem, mesmo que você vá pra um hotel, às vezes acontece de você precisar de toalha, é um tipo de coisa que eles oferecem muitas vezes, mas te cobram extra, então eu e a Bruna no geral a gente leva. Talvez eu leve toalha, assim... Não sei, eu preciso ver como minha mala vai ficar, toalha pra mim é assim, ó, segunda opção, mas eu provavelmente vou levar uma pequena. Essas toalhas da Decathlon, elas são muito boas, é onde a gente compra na Decathlon, é de outra marca, que nem sei a marca que é, mas elas são toalhas que secam rápido, essa aqui, ela parece que você tá secando num papel, porque ela não seca tão bem assim, mas ela seca, e aí depois que você se seca, só de você estender poucas horas depois ela já tá seca de novo, essa aqui, ela é mais fofinha, dá uma sensação de toalha mesmo que você usa em casa, mas também não é a mesma coisa, elas são menores, não é aquela toalha gigante, boa, confortável, mas pra viagem a gente sempre leva. E se tiver espaço eu vou levar uma muito boa, porque as pequenas, assim, não seca direito meu corpo, eu fico estressada na viagem, então eu prefiro levar a grande. É pra galera perceber como a gente é diferente, eu levo o papel lá e eu tô seca já. Se tiver espaço na minha mala, eu vou levar a grande, porque eu não me estressava. Agora, nessa viagem da América Central, eu levei as duas, porque eu levava duas, uma pra praia e uma pra tomar banho. Nessa, como eu já falei, a gente vai ficar num hotel, num quarto mais private, talvez eles tenham toalha, eu vou levar só essa daqui. Essas toalhas são boas dicas pra você colocar na sua mala em viagem, não ocupa tanto espaço, você pode ver que dá pra fazer um rolinho e tal, e elas secam rapidinho, principalmente se você tiver em rosto, eu acho que isso é importante. E também já várias vezes tive que comprar lá, porque depois de um mês a viagem tava irritada, já que eu não queria usar mais aquela toalha de papel lá. E aí comprei uma toalha top e tive que gastar mais uma vez dinheiro lá fora. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, já lembrando da toalha, é que eu também tô levando uma canga, tô levando biquíni, vou colocar nessas divisórias que eu já mostrei pra vocês. E os equipamentos de youtuber? Câmeras, luz, drone, tudo. Ah, é um parto, gente. Sinceramente, assim, saudade quando eu gravava tudo só com o celular, porque é pesado, é um tipo de coisa que você tem que ter uma mala só pra isso, então como eu já falei, normalmente meus equipamentos vão nessa mala aqui, junto comigo, eu tenho que carregar nas costas, pesa, você quase morre, mas tá junto comigo. E às vezes eu coloco também quando é tripé, esse tipo de coisa, nessa mala aqui. Eu ainda não reservei os equipamentos, mas eu também tenho uma malinha só especial pra equipamentos, coloco também tripé na mala de mão, porque é mais pesado, mas o resto eu coloco tudo na mochila, laptop, carregadora, etc. Tudo que é muito importante e bem caro pra deixar debaixo do assento. E é isso, os equipamentos pra gente é bem importante, talvez pra vocês não tem muito equipamento, mas é bom levar sempre na mala de mão, nunca na despachada. E agora só falta saber como você guarda na mala. Como eu coloco tudo isso na minha mala, gente? Eu gosto de colocar tudo em rolinho, então eu faço rolinhos com a minha roupa, e aí eu vou colocando na mala, porque eu acho que é melhor assim. Amasso um pouco, não é talvez a melhor opção de não amassar, mas eu não ligo de estar amassada no rolê, eu prefiro pra ver minhas roupas. Se eu vou ficar pouco tempo, principalmente, mudando de rosto, um, dois dias, três dias, eu acho que fica melhor pra você visualizar todas as roupas que você tem lá, fica mais fácil pra você puxar a roupa também sem estragar as outras. Eu acho mais prático só pegar e enrolar. Também comprei as divisórias pra ver como vai ficar na mala. Eu sempre coloco a mala de um jeito diferente da Camila, que é, assim, tudo aberta. Em vez de dobrar, em vez de fazer rolinho, eu coloco aberta, porque não amassa tanto e ocupa menos espaço. Eu deixo tudo reto, mas agora vamos ver como eu vou fazer. Ou então, ter que levar o famoso ferrinho. Calma aí, que eu gosto de dar o ferrinho aqui. A Capricorniana leva ferrinho na viagem, já fui de mochila e com ferrinho na bolsa. Esse ferrinho é ótimo, você pode colocar água aqui às vezes, isso aqui eu não sei se tem água ou não, mas ele passa bem, viu, e ele não é pesado. E as pessoas te zoam, mas depois elas pedem. Eu ia falar que eu vou toda amarrotada, não tô nem aí, e às vezes eu peço pra rir da Bruna, só porque ela me julga mesmo que eu tô amarrotada. Uma coisa que eu dou de dica é você colocar a sua toalha por último, então coloca todas as suas roupas, eu divido assim, calça jeans, shorts, roupa de festa, roupa de dar voltinha no calçadão, roupa de ficar mais de boas, roupa que eu vou pra aula, dependendo do esquema, os biquínis, e aí por último de tudo, eu coloco a toalha, porque normalmente quando você chega num rolê, você vai usar suas roupas durante o tempo que você tá lá. Se você coloca a sua toalha primeiro, ela fica embaixo de tudo, aí você vai precisar tomar banho já no primeiro dia, você puxa ela com tudo e daí já estraga toda a sua mala. Então a toalha eu sempre deixo por cima de tudo. Depois que eu termino minha mala, eu coloco a toalha lá. Como essa é de rolinho, é mais fácil até, porque daí eu só encaixo por cima de tudo. Mas tem gente que gosta de colocar tudo dobrado, então... Então... Essa é a dica que eu dou, colocar a toalha por último. Você tem que tomar muito cuidado com todas as coisas que você vai levar, porque a sua mala tem um peso máximo. Então normalmente não pode passar de 23 quilos. Se passa de 23 quilos a mala que você for despachar, você tem que pagar extra. E sempre é o olho da cara. Você não quer pagar extra, escuta o que eu tô falando. Um quilo a mais, dois quilos a mais, é uma paulada. E aí é aquela humilhação no aeroporto que você tem que abrir sua mala, você pega a coisa mais pesada que tem a sua mala, você começa a vestir. Então... Pese antes de você sair de casa até, que é importante. Tem uma balancinha pequenininha assim, portátil, até a gente ter em casa. Você consegue ver com quantos quilos a sua mala tá antes mesmo de você ir pro aeroporto. Pra pesar, eu só tenho mais uma dica. Se você não tiver aquele pezinho, que é o que a Camila falou, de você usar o pezinho... Como chama aquele pezinho? Pezinho portátil. É, o pezinho portátil. Você, se tiver uma balança em casa, você também pode pesar a mala. Você sobe na balança, aí você lá, tem 55 quilos. Aí você desce. Aí você pega a mala e sobe de novo na balança e vai estar lá, 80 quilos. Aí você sabe que a sua mala tem X quilos, entendeu? 25 quilos. Exato. Então, essa é uma boa dica aí da Bruna. É, mas o pezinho é ótimo e barato também. Então, procura o pezinho. A balancinha, a balança portátil. É, a balancinha portátil. Normalmente, o que é mais pesado? Sapato, esses líquidos, então, shampoo, por exemplo. A gente não compra shampoo pra não ter peso na mala. Sapato pesado, eu vou com as coisas mais pesadas que tem, blusona e tal. Eu já vou no avião com tudo isso, mesmo que eu não vá usar, mas justamente pra não ocupar muito a mala e nem ter muito peso. Importante também experimentar antes em casa. Ah, é, gente. Experimenta a roupa em casa porque às vezes a roupa não tá mais servindo. Aconteceu comigo, entendeu? Tinha uma calça jeans aqui que eu queria levar e eu fui colocar e ela não passava na minha perna mais. Então, eu ia levar ela à toa. É bom você dar uma visualizada nas suas roupas antes até uma fiscalizada porque vai que tá sujo, vai que tá rasgado, vai que tá alguma coisa assim. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo pra vocês nesse estilo porque eu sei que essa roupa eu não vou levar pra viagem e também não vou usar. Tudo que tá em cima da minha cama tá limpo, eu já olhei, falta dobrar e colocar na mala. Outra dica que eu dou pra vocês é não pegar aquela roupa que faz um ano e meio que tá no seu armário parado e que você nunca mais usou. Leva as roupas que você gosta de usar. Às vezes eu faço isso, tipo, nossa, olha essa roupa que eu comprei há dois anos, nunca usei, vou levar. Fica lá na mala, gente. Vai de acordo com os seus gostos, as roupas que você usa. Seu estilo em viagem não vai mudar normalmente, né? Você vai continuar com as mesmas roupas que você gosta. Tem muita roupa, inclusive, parada no meu guarda-roupa que quando eu tô fazendo minha mala, eu falo gente, faz dois anos que eu não uso isso aqui, vou doar. Eu tô fazendo a mala aqui, eu tô com um saco aqui de roupas pra doar porque é a roupa que ficou parada no meu guarda-roupa. E outra coisa que eu também não vivo sem é secador. Então, eu acho que eu vou... Cadê meu secador? Calma aí, minha gente. Tá fã de secador. Eu não tenho certeza se eu vou levar esse ainda ou se eu vou levar o pequenininho de viagem. Talvez eu leve esse porque esse é muito leve e às vezes é mais leve ainda que o de viagem. E esse é muito bom que eu comprei lá em Portugal. Porra, mas ele é grandinho, hein? Ele é grandinho. E a outra coisa que o meu antes ele dobrava. Esse aqui não dobra. Comprei errado. Duas coisas que Capricornano leva na viagem. Eu gosto, assim, não vivo sem. Ferro e secador. Deixa claro o seu mapa astral aí que o povo vai confundir, hein? Eu tenho Ascendente Capricórnio. Lua e Leão. Então, gosto de estar perfeita. E... O que mais? Ah, e o Sol, né? Em escorpião. Não, é que a Bruna fala que eu sou capricorniano e o povo confunde tudo. Confunde tudo. Mas é, eu sou... Você é escorpiana. É isso que eu falei agora. Eu sou escorpiana, mas o meu ascendente grita. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Agora a gente vai fazer também um guia no aeroporto. Se você não sabe o que você tem que fazer ou passo a passo, no próximo vídeo a gente vai mostrar tudo direitinho desde o momento que você sai da sua casa até o momento que você embarca no avião. Acho que esse vídeo vai ficar bem legal. Como a gente já disse, não existe certo e errado pra mala. Depende de você, depende do seu estilo. Como vocês podem ver, cada um faz de um jeito, cada um tem a sua forma de fazer a mala ou então de viajar. Eu sou mais básica, gosto de menos cores, gosto de combinar vários looks, não gosto de passar frio e nem ficar amassada. A Camila é de outra forma. E de você pesquisar bastante o seu destino, se você for fazer um negócio de subir vulcão, vai com sapato adequado. Se você for pra praia, leva biquíni, óbvio. Se você for pra destinos frios, a mala já muda totalmente, vai ter que levar casaco, vai ter que levar roupa térmica, não é o nosso caso aqui. Quando eu tô com mala pequena, eu tento viajar bem light assim. Aí normalmente é só peça-chave, só roupinha que dá pra você combinar com tudo. A Camila tá de biquíni passando frio, toda amarrotada. É, de outra forma. Então é isso. Tem que ficar com as dicas que cabem no seu estilo de vida. Ela falou isso, cada palavra me julgando. É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O galo. Como eu prefiro viajar pra verão, lugar de praia e tal, é mais fácil, eu acho, de fazer mala. Um dia a gente pode fazer mala de inverno também, né? Mas por hora é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. a gente vai ter um vídeo super legal daqui a pouco sobre... Ah, não. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente... Puta que pariu. E segue a gente nas redes sociais pra você acompanhar realmente em tempo real lá pelos stories. Mila Faria, Bruna P Faria, Muxer BR. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a África do Sul. Até. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.